Gente querida, o vídeo de ontem está imperdível. Falamos sobre a controvérsia ariana e sobre o concílio de Inicéia. Você precisa assistir. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, tá bem? Hoje falaremos sobre o Estado e a Igreja. Vimos que quando Constantino assumiu o poder, a Igreja entrou na história imperial de tal forma que não se pode lidar com a história secular do quarto século sem discutir sobre a Igreja. E não se consegue lidar com a história religiosa sem considerar o Estado. Constantino claramente estabeleceu um precedente do envolvimento do Estado nos assuntos da Igreja. Veja só, vou explicar bem pra você entender. Anteriormente, quem decidia as questões que surgiam na Igreja era quem? O bispo, né? O bispo que decidia e seus presbíteros. Na Igreja, sob a sua jurisdição. Quando se tratava de disputas entre bispos e questões mais amplas do que implicações locais, as igrejas se congregavam e juntas traziam uma resolução para o problema. Eles resolviam o problema dentro da própria Igreja, sem qualquer intervenção do Estado. Portanto, os concílios de bispos tornaram-se a maneira cristã característica de lidar com esses problemas. No segundo século, as reuniões dos bispos em uma província ou região trataram da heresia de Montano, já falamos sobre essa heresia aqui, né? E em seguida também da observância quanto à celebração da Páscoa. Bem, no entanto, isso não significava ter que lidar com algo envolvendo áreas maiores. Porém, a heresia de Paulo de Samosata, que foi um bispo de Antioquia, que afirmava o adocionismo, dizendo que Jesus nasceu humano, tornando-se posteriormente divino por ocasião do seu batismo, ponto em que foi adotado como filho de Deus, né? Essa heresia, levou o Estado a intervir, expulsando-o no final do ano 272 por um decreto do imperador Aureliano. Pouco depois, com o surgimento da paz da igreja, as circunstâncias mudaram bastante. O perigo de uma perseguição era algo muito improvável de acontecer. E por isso, quando surgia uma controvérsia teológica, os que estavam envolvidos nela se sentiam com mais liberdade para prosseguir o debate, pois o Estado estava interessado que todos os conflitos que pudessem aparecer entre os fiéis fossem resolvidos. Ou seja, antes a igreja tremia e temia que o conflito interno ganhasse grandes proporções e acabasse chamando a atenção do império, e isso pudesse acarretar uma nova perseguição ao cristianismo. Mas, como o imperador se denominava cristão, este receio, então, foi sendo cada vez mais abalado. Abalado, não, perdão, abafado, né? Foi sendo abafado, foi diminuindo com o tempo. Portanto, qualquer problema dentro da igreja deveria ser resolvido da melhor maneira. E ainda, se ele se agigantasse, a igreja não precisaria temer uma perseguição do Estado. Muito pelo contrário. O Estado, agora, poderia ser um grande aliado, até porque o próprio Constantino queria que a igreja fosse o cimento do império. E, por isso, temia que qualquer divisão nela, divisão na igreja, poderia ameaçar a unidade do império. Por essa razão, já desde o tempo de Constantino, o Estado começou a usar seu poder para acabar com as diferenças de opinião que surgiam dentro da igreja. Isso foi algo que deixou precedentes para que muitos problemas viessem a acontecer dentro da igreja. Não podemos negar que muitas heresias foram extintas, mas o que as levou à extinção foi o debate teológico e a autoridade das escrituras, e não uma voz de comando de algum imperador, por mais bem intencionado que ele poderia ser. Já falamos que as heresias surgiram, em sua maioria, de pessoas bem intencionadas. Quando o poder de decisão, quanto a algum debate teológico, passa a ser do Estado e não da igreja, não podemos esperar bons resultados, podemos? Em muitos casos, os contendentes, em vez de tentar convencer seus opositores ou o restante da igreja, tentavam convencer o imperador. Vimos no vídeo anterior que, de forma semelhante, a igreja pediu a intervenção de Constantino para a questão do donatismo, que ameaçava dividir a igreja. Constantino percebeu que Donato defendia uma heresia. Agora, imagina se Constantino fosse convencido de que os ensinos de Donato é que eram os corretos. Consegue perceber? Que grande problema que isso ia acarretar? E o que isso passaria a representar, posteriormente? Essa, certamente, seria a pior das perseguições, pois o Estado cristão estaria perseguindo a verdadeira igreja por defender uma heresia. Portanto, podemos perceber o que acabou acontecendo. E note que eu não estou dizendo que o problema foi o concílio de Nicea, de jeito nenhum. O concílio de Nicea tem um valor inestimável para o cristianismo. Falaremos sobre isso em nosso devocionário, né, nessa semana. O problema é que o Estado precisou intervir. E isso acabou levando o imperador a exercer o seu poder de decisão, quanto a questões teológicas também. Em pouco tempo, o debate teológico desceu ao nível da intriga política, particularmente no século V. Nós veremos isso mais adiante nessa série. Então, perceba, então, que a controvérsia ariana iniciou com o debate local, que cresceu, 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 até se transformar em uma dissensão séria em que Constantino achou que devia intervir. E pouco depois, desembocou em uma série de intrigas políticas. Com um imperador cristão interessado nos assuntos da igreja, era natural que os líderes da igreja olhassem para ele, não é? E é exatamente aí que pode habitar algo tão perigoso quanto a morte. Por melhor que seja o imperador, por mais cristão que ele seja, o poder da argumentação teológica e os ensinos das escrituras devem ser os únicos meios usados para se julgar se determinado ensino é herético ou não. E deve ser a igreja de Cristo que deve trazer a solução para os seus próprios problemas. Infelizmente, meu amado irmão e minha amada irmã, o cenário atual é muito pior que o daquela época. Há inúmeras igrejas em nosso país e no mundo todo, né? Que defendem uma gama variada de heresias. Tenham muito cuidado e procurem saber qual a história da igreja que você congrega, que tipo de evangelho é pregado e se essa igreja está de acordo com os credos defendidos pela reforma protestante. Ainda assim, é possível que haja alguma espécie de doutrina estranha sendo defendida em algumas igrejas. Se naquela época foi possível fazer um concílio ecumênico, um concílio universal, para se discutir questões como a que foram discutidas, quais as questões que você acha que seriam discutidas se um concílio ecumênico fosse feito em nossos dias? Sinceramente, eu acredito que seria necessário a convocação de vários concílios ecumênicos para que fosse estabelecida uma doutrina comum nas diversas denominações em nosso país. E certamente, a maioria das igrejas não iria querer participar de tal concílio por considerar que a sua doutrina é a correta e ponto final. Uma lástima, mas é a pura verdade. Cabe a nós, o zelo pela sã doutrina, o cuidado de colocarmos nossas vidas diante de Deus todos os dias e de meditarmos em sua palavra numa igreja que não despreza a sua história e as suas doutrinas. Que seja assim contigo, meu querido irmão e minha querida irmã, em nome de Jesus. Se você aprendeu alguma coisa com a quantidade de informação apresentada aqui, ou se esse vídeo foi de alguma forma útil para você, deixe o seu like e comentário e compartilhe muito esse vídeo com os seus contatos, com as suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. E hoje à noite, às 20 horas, não deixe de participar de nossa rede de oração e intercessão. Se você quer mudança, você precisa mudar também. Até mais tarde.